Aí Clérison, a diversão está garantida. Um Alva 25, 50 e 100 metros. E aí Clérison, a diversão está garantida. Um Alva 25, 50 e 100 metros. Fiz uma adaptaçãozinha do seu motor, aumentei o tamanho do fio, vai direto na bateria. O motorzinho fica aqui no banco do passageiro. Bar condicionado ajuda a refrescar um pouco. Aqui é uma Sumata 500. Vou encher de 100 a 200 bar. Vou levando em torno de 7 minutos. Você vê o motor não chega nem a 80. Excelente motor. Show de bola. Parabéns.